No dia em que eu nasci Vamos cantar assim, hei, hei Lá, 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 lá Ai como é bom viver No dia em que eu me casei Minha noiva assim falou Mas que rapaz apressado Não seja tolo Tira a mão do bolo No dia em que eu me casei Minha noiva assim falou Mas que rapaz apressado Não seja tolo Tira a mão do bolo Lá, 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 lá Vamos cantar assim, hei, hei Lá, 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 lá Ai como é bom viver Lá, 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 lá Vamos cantar assim, hei, hei Lá, 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 lá Ai como é bom viver Se a rua fosse minha Eu mandava espelhar E ficava espiando Quando as mocinhas fossem passar Se a rua fosse minha Eu mandava espelhar E ficava espiando Quando as mocinhas fossem passar Lá, 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 lá Vamos cantar assim, hei, hei Lá, 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 lá Vai como é bom viver Lá, 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 lá